E aí aluno, hoje o vídeo é muito top, justamente porque qual criador de conteúdo nunca pensou em viver de YouTube? E se no seu caso você ainda não consegue sobreviver, hoje alguém, aqui no caso eu, tem uma dica sensacional pra você com 5 novas maneiras de você lucrar com o seu canal, tirando o famoso Adsense. Quando a gente pensa em queremos lucrar mais, a primeira coisa que a gente tem que pensar na verdade é como obter esse lucro. Quais formas eu posso trabalhar pra construir aí essa empresa, esse trabalho, né? Então você vai profissionalizar o seu canal, ele vai deixar de ser simplesmente um canal no YouTube e vai se transformar em uma empresa. Hoje no YouTube, a monetização que a gente conhece, a forma de lucrar mais simples que nós conhecemos, é pelo Adsense, que é a tal da monetização automática. Porém, acabou de ficar um pouco mais complicado isso aí, justamente porque pra você ativar essa monetização automática, que é o Adsense, você precisa aí ter ao mínimo 10 mil visualizações totais no seu vídeo. O que dificulta um pouco pra quem tá começando agora. Porém, o Adsense tem um pequeno problema, que é justamente a gente ficar parado, sem fazer nada, esperando pra ganhar dinheiro e ver quanto nós ganharemos. Então se você tem poucas views, danou-se, certo? Porque você vai ganhar muito pouco. Agora, se você tem bilhões de visualizações no seu canal, você tem a chance aí de tirar uma graninha bacana no fim do mês. Mas, se você assim como eu não consegue ficar parado e tem a intenção de correr atrás daquilo que você realmente gosta, correr atrás de transformar o seu canal na sua profissão, Então, vem comigo que agora eu vou te mostrar 5 maneiras alternativas pra monetizar o seu canal. Anunciar produtos, produzir cursos, prestar serviço, superchat e eventos. Essas são as 5 formas que eu monetizo aqui o Escola para Youtubers. Mas se você pensou em alguma outra ou usa alguma outra, me conta aqui embaixo nos comentários pra que eu faça um novo vídeo futuramente, mais atualizado e com mais formas. Mas agora que você já tem conhecimento dessas 5 formas, vem a parte fácil, que é colocar no nosso canal e encaixar. Então eu vou pegar cada uma dessas e eu vou te mostrar como que eu uso cada uma delas aqui no Escola para Youtubers. A tela lá atrás desligou, né? Triste. A primeira então, anunciar produtos. Você provavelmente já viu, se você acompanha aqui a Escola, pelo menos uns 4, 5 vídeos atrás, você já viu que eu anuncio produtos. Produtos físicos e produtos não físicos. Como software de edição, websites e daí por diante. E cada uma desses anúncios, a maioria deles pelo menos, eu fui pago pra fazer esse merchan, né? E claro que não existem formas e formas de você conseguir esse merchandising, esse anunciar produtos. Tem o que você correr atrás do cliente ou o cliente correr atrás de você. A segunda forma, produzir cursos, treinamentos para a sua audiência. E esse aqui eu nem preciso falar, né? O meu maior sucesso e a minha principal fonte de renda hoje em dia no YouTube é o meu treinamento Fórmula do Clique Títulos Irresistíveis. Justamente porque ele é muito bom. 5 estrelas, cara. Lá na plataforma. Então, se você quer saber o que é isso e do que eu tô falando e mais informações de como comprar e adquirir o treinamento, o link tá aqui embaixo na descrição. Ó, todo mundo que comprou até hoje, ninguém pediu reembolso e a nota lá do curso é 5 estrelas. Então, o link aqui embaixo na descrição, se você tiver interesse. Terceiro, prestar serviço. E esse formato de monetização para canais, esse de prestar serviço, eu acho que é um dos únicos que funciona para todos os canais. Não é possível que não tenha uma forma de você monetizar o seu canal prestando algum serviço a partir dele. Eu acho que não existe. Dá para todo mundo fazer isso. Aqui no Escola Pertubers, por exemplo, eu prestava o serviço de consultoria. Então, um aluno vinha até mim e pedia para fazer essa tal consultoria. Então, eu cobrava um valor X e eu e esses alunos ficávamos uma hora bater o papo e analisando o canal e pensando em estratégias para resolver algum problema desse aluno. E depois a gente abria para pergunta e a gente ficava lá conversando. E, assim, muita gente foi ajudada, muita gente procurava e eu tive que parar de fazer isso justamente porque eu não tenho mais agenda. porque é muita gente. Então, essa foi a primeira forma de monetização do Escola Pertubers aqui. Então, uma das primeiras coisas, quando eu comecei, foi com consultoria e isso deu um boost muito grande no meu canal. Justamente porque tudo que entrava de consultoria, eu revertia em equipamento, em softwares. Então, isso que deu... como é que eu posso dizer? Tudo que entrava, eu reinvestia. E isso deu um boost muito top no Escola Pertubers. E no meu bolso também, obviamente. Quarto formato é o Super Chat. Ele também tem um pouco do problema do AdSys, que é justamente você ter que ter uma quantidade mínima aí de inscritos ou visualizações. Eu não lembro agora, eu acho que é uma quantidade de inscritos específica. Mas depois que você tem o Super Chat, ele é muito bacana. Porém, a gente tem que pensar o Super Chat como empresa. Então, a gente não vai esperar e torcer para a nossa audiência no meio da live doar um Super Chat. A gente vai incentivar, a gente vai engajar a nossa audiência para que ela contribua. Um exemplo que eu uso aqui no Escola Pertubers são as lives de análise de canais. Se você nunca viu nenhuma ou perdeu todas que aconteceu aqui no Escola Pertubers, fica ligado no meu Twitter e no meu Instagram lá no Stories. Stories, que é lá que eu aviso tudo e você fica sabendo de tudo em primeira mão, beleza? E vale muito a pena as lives de análise, justamente porque você pode ter aí uma ajuda bem bacana para o seu canal e com um monte de gente olhando. Então, pode dar uma ajuda bacana. E a quinta forma, eventos. Aqui no Escola Pertubers, por exemplo, o que eu posso fazer em eventos, e eu faço, é dar workshops, dar palestras e coisas desse tipo e desse gênero sobre YouTube, sobre influenciadores digitais, sobre como gravar o seu primeiro vídeo, como se portar na internet. E sempre quando eu falo desse assunto, eu adoro mostrar as fotos da Comic Con do ano passado, que foi quando eu fui contratado pela Vivo em uma das maiores feiras do mundo, que é a Comic Con Experience. E assim, a experiência para o público e para você são incríveis. Por isso que eu amo fazer eventos e é a minha forma favorita de monetizar. Porque o contato é direto com o seu público e isso é sensacional. Essas foram as cinco formas para você monetizar o seu canal sem depender do Adsense. Se você quiser que eu me aprofunde em cada uma delas, a gente pode fazer aqui uma playlist de vídeos exatamente e especificamente de cada um desses temas. Mas, para isso, a gente só bateu um recorde de likes aqui embaixo no negocinho de likes, certo? Então, é 3 mil likes. Eu sei que é like pra caramba, mas esse é o mínimo para eu botar todo o esforço e começar a escrever todos os roteiros detalhados. Então, se você gostou e gostaria de ter mais detalhes sobre esses assuntos, manda o like aqui embaixo para garantir mais vídeos como esse aqui. Não esquece de comentar aqui embaixo também se eu esqueci de alguma outra forma. Coloca aqui para eu lembrar e colocar nessa playlist se a gente conseguir os 3 mil likes. E é isso. Se inscreva, ativa as notificações para não perder nenhuma dica que com certeza vai fazer a diferença no crescimento ou no bolso do seu canal. Tchau!